Estas são as oliveiras e as oliveiras da galega vulgar, que é esta aqui que temos, elas não são assim fáceis como esta. Normalmente as espécies de minodas, das árvores, das luzes, são mais difíceis de propagar as espécies de herbáceas, como esta de vocês também. E vocês veem, eu vou passar, vocês vão ver, na barra do caldo, nós temos aqui como um chave do caldo. Mas na verdade, isto que está a acontecer é fundamentalmente o artes organizadas, como se fosse um tumor. Nós chamamos de caldo, ou caldo, no geral, é um organizado, é um sem uma organização, não é possível. Existem diferentes tipos de caldo. No livro deles, que foi assim que eu fiz referência, foi Ciccalovo. Sim. Ciccalovo. Sim, Ciccalovo, nós chamamos cal e tal, mas é o nome que é latim. Mas sim, está. É a mesma coisa. É só para eles fazerem associações. Sim, está certíssimo. Portanto, estes aqui são plantas que já há mais, dá para caldo bem, para associações, que elas foram mais devagar, até a vida de um valor, em uma instalação. Nós temos aqui a sequência, então, da oportunidade para vocês verem o fato em ter consistência por plantação específica. A partir de uma oliveirinha, de uma planta, imaginem que aquela chegava assim à planta, para vos trazer mais e maior. Nós obtemos várias estágulas, ou seja, de uma planta consistente de várias plantas. E vocês me contarem, que também existem quantas plantas dentro deste pote, deste pote. Portanto, aqui vocês conseguem ver a baixa de nitrostática. Nem todas são plantas, mas a maioria têm. Depois aqui um bocadinho mais que sim, porque elas já... Eu vou falar aqui, mas vocês vão ver, senão não conseguirem andar. Já perceberam que, as espécies herbáceas, elas são muito mais fáceis, não é? Eu falo que, desde o mês de meio, temos que sair o quarto aéreo. As espécies são muito melhoras, mas vamos dizer que temos que imusir a formação do outro. Numa primeira fase, utilizamos as cicloquilinas, para elas crescerem em quarto aéreo. E depois, numa segunda fase, utilizamos as alfoquilinas para formar a raiz. E aqui vocês veem uma espécie normal, pois quando eu já tenho as plantas muito cheias a ficar na tampa, O que é que acontece na barba? Ou seja, eu não tenho a formação de raiz. Tenho as sal, aqui. E então, as minhas raiz. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um fraco-alcoólico. Tem que pedir um fraco-alcoólico. Para assim, nós puder envolver a formação de raiz. Na Oliveira, nós utilizamos como indivíduos de uma solução de alfina. E é isto que está aqui demonstrado. E nós vamos escolher o meio que nós possamos fazer um fraco-alcoólico preto Para indivíduos, então, a formação dessas raiz. E, ao final dos 30 dias, já tenho, então, a raiz adivíduo de ser formada. E isto que eu tenho que passar para a frustrada. Nessas aplicações, a multiplicação restritiva, final. Ou seja, eu consigo ter, a partir dos plantos únicos. O que eu falo nas plantas. Um espaço simples. E quantidades de espaço bastante reduzidas. Isto também é com a aplicação a espécies culturais. Temos aqui, por exemplo, o pinheiro. Temos aqui o copos. E espécies agrícolas. A oliveira, a bananeira, a nugueira. Portanto, uma grande quantidade de espécies que são propagadas desta forma. E, também, a utilização é a interpretação de espécies apirentes. Ou de cultivais apirentes. Você já ouviu falar em piramia? Não. Não. A piramia significa obter os produtos sem cimentos. Ou uvas sem cimentos. Sangreinhas. Essas variedades, nós diminuímos a piramia. Se elas não têm cimentos, provavelmente não conseguimos propagá-las por cimento. Ou seja, mesmo não conseguimos fazer a preparação via preparação textual. Temos que sempre recorrer à preparação via extensiva. E a preparação indítro está na base do melhoramento de espécies. E, chegando à microestacaria, você sabe o que é microestacaria? Amiga extensiva. Você sabe o que é microestacaria ou o que é extensiva? Sabe o que é extensiva? Sim. Pronto. Então, microestacaria é extensiva. Nós temos uma planta de gás ou outra, que é aquela que nós percebemos por que é extensiva de propagar. Qual é a vantagem que fazemos ali na extensiva? É que às vezes temos variedades, ou cultivadas, ou espécies, que são muito difíceis de enredar. Não conseguimos de todos. Nós temos uma ou outra, que é fácil de enredar. Ou que, por outro lado, tem resistência a bênçãos animados, ou a lupas, a fichas do sol. E, então, utilizamos essa planta para enxertar a planta que é extensiva de propagar. E nós fazemos a planta de gás na lubeira. Nós temos uma lubeira. Uma lubeira que é muito difícil de enredar. E, principalmente, a planta de gás, é uma lubeira que é muito importante. E pode ser também central utilizada na conservação de armazenamento de gás. Mas, aqui, implica um espaço maior no lugar para mostrar como é que podemos fazer a conservação de armazenamento de gás. uma base com a produção de elementos sintéticos, que, em termos de espaço, é muito mais interessante. E, também, em termos de tempo, de cuidar de manter essas questões sintéticas bem mais simples. E chegamos, então, por falarmos das duas evidências, falarmos das outras evidências, e falarmos das evidências que são. Portanto, vai fechá-la, que é só a evidência. Sim? E vai fechá-la. O que é a evidência? Oi. 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 O material está muito difícil. Teoricamente, qualquer célula vegetal pode dar origem se estiver íntegra ou se estiver viva. E se estiver íntegro, mas não se estiver destruído, pode dar origem de uma planta viruxa. Na célula da qual elas são despejadas. É óbvio que isto eu digo teoricamente, porque quem trabalha em litro sabe que esta teoria é muito bonita. Mas, às vezes, a prática é mais difícil. Portanto, há espécies que é extremamente difícil e nós conseguiremos induzir qualquer definição. Ou seja, às vezes, não temos que ser unidos. Mas, às vezes, é muito difícil, ao ponto de ter gostado a mudar. Mas, teoricamente, a própria célula tem a propriedade de uma célula originar, simplesmente o seu nível de interseção, o seu nível da sua profissionalidade de diferencial e dar origem a uma nova planta. A diferenciação passa a ser a reivindicção das possibilidades matemáticas, ou seja, a programação celular, para poder depois ser reprogramada, ou ser resistenciada, e definir isto para um órgão diferente ou para um órgão diferente. E, aqui, aparece-nos o organogênese e o enderioogênese. Vocês sabem o que é? Está bem. Então, é organogênese. E, aqui, sabe-se a informação. de algum órgão, exatamente. Uma vez, ela pode mudar o cérebro e a fermentar-se de um agregão. Portanto, em vidro, eu posso dizer a fermentar-se de órgão e a limitação de um agregão. Olhando aqui para este esquema, eu vou retirar este, que já me falaram de eu, que é micropreparação, e que é tudo que não está associado à reprogramação celular, não está associado à desinterseção. O que aparece aqui depois, está tudo associado, e, aqui, o organogênese. Nós temos aqui o organogênese, e o organogênese, o organogênese, nós podemos usar em qualquer órgão, em qualquer esquema, em qualquer célula. Sim? E o mesmo acontece com o organogênese. Então, vamos falar do organogênese e o organogênese. O organogênese, tal como o nome indica, é a formação de um órgão, de um órgão adubentíssimo, não é? O organogênese é a formação de um órgão adubentíssimo, de um órgão adubentíssimo, de um órgão adubentíssimo, de um órgão adubentíssimo, e pode fazê-lo utilizando órgãos adubentíssimos, células semáticas, pode utilizar adubentíssimos, por exemplo, o cérebro, que nós trabalhamos com a modificação adubentíssima, ou células, no caso células semáticas, células sem qualquer tipo de tratamento, ou os protoplastos, que são células que nós referimos a parar de celular, ou células sexuais, como os mitóxicos, que foram utilizados para a utilização. Como vocês falaram em... Vou falar aqui do nome da organogênese, agora vamos para a presença de um órgão. ou de raiz adubentíssimo. Portanto, a organogênese passa pela definição de um órgão adubentíssimo. Esta organogênese, tal como o organogênese já falou, ela pode ser chamada de direta, ou seja, ele tem as raízes diretamente formadas a partir do material que eu coloquei no vítulo, ou pode ser indireta, e indireta passa pela definição do espírito caloroso, o escalo e o alcalvo. Vocês veem aqui, este especial objetivo, que são os calos, e que vão-me fazer a partir das escalas formadas a raízes. Ou seja, é direta, não é que a raízes formamos ou não, se há a formação ou não dessas raízes. Dessa escala. Da mesma forma, se aplica à organogênese dos clientes adubentíssimos. Aqui eu coloquei-me na imagem, que eu acho que mostra muito bem, e pode ser assim, é a cultura dos perfilos. Vocês sabem para os perfilos, são perfilos. não deram isso no sexto ano? Sim, não. Preciso de uma folha. Ai, que valha, meu Deus. A cultura dos perfilos. A cultura dos perfilos. A cultura dos perfilos. A cultura dos perfilos. É o que eu acho que nós realizamos os carinhos da folha, os perfilos, o calo, o perfil é muito utilizado no carinho. E aqui temos, aqui temos, aqui temos, e é possível ter esse estilo. E temos aqui, então, o nítido de ver o movimento das calas. A célula dos perfilos. Muito maior, muito maior. E aqui já conseguimos ver o quê? Já conseguimos ver o nível de um regulamento. Já começamos a ter a relação sintética, que normalmente está ficado ali. Portanto, conseguimos ver que de um estilo nós conseguimos ter um calo. Aqui temos o língua da folha. E aqui temos um estilo que nós está aumentando, dependendo da planta, ou bem mesmo. E o calcinho tem que virar aí para os outros grupos. E de um único estilo, vocês conseguem imaginar a quantidade de plantas que eu possa ter. Portanto, aquela cooperação funcional em grande escala, que também se aplica a tudo. Neste caso, Neste caso, teríamos uma organogênese indireta. Mas, facilmente, estamos aqui, se ocorrer a formação de calos, temos que ser uma organogênese indireta. Qual é a aplicabilidade? Eu não vou falar agora da aplicabilidade. Falamos de todas, mas temos que falarmos de ortoendrogênese, porque elas são muito, muito semelhantes em termos de aplicabilidade. A preocupação adestrativa, a coleção funcional, e que conseguimos ver isso muito bem. O que são malvas variedades, quer que sejam variedades mutantes, quer que sejam variedades obtidas por entidade genética, a concentração de termoplasma, e a proteção bacterióide. Então, vou explicar um bocadinho mais adiante o que é que tem que conseguir cada um deles. Falámos dos apelos, mas, de repente, apenas a única que é mais utilizada no organogênese, que é importante no organogênese, que é que são compostos que são utilizados, compostos tonados, que estão utilizados na farmacêutica, na farmacêutica, na industrial alimentar, e que nós conseguimos fazer o primeiro bioreactor, que são utilizados, e que são utilizados, depois a proteção de compostos. E passamos, então, a embriogênese. A embriogênese, então, a formação de um embrião. se você tiver uma descrição sexuada, eu trouxe aqui para se lembrar de alguns contatos. Ou se vai numa descrição sexuada, se você tiver um pés. O que é que eu estou a explicar de ensina disso? Se inscreva. 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 E... Se inscreva. E... 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 ... E... 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 E...